Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo às 7 horas da noite, porque hoje a rotina vai ser diferente aqui nessa casa. Vou limpar a minha casa agora, às 7 horas da noite. Não é a melhor hora? Não, mas é o que temos, porque eu saí o dia inteiro hoje com a minha mãe, levei Arthur no dentista, precisei levar a minha mãe hoje à tarde um monte de lugar, acho que chegamos em casa umas 4 horas, aí eu descansei um pouquinho e o Felipe vai jogar bola agora, e eu vou aproveitar que ele não vai estar aqui e vou dar uma boa limpada, uma boa organizada na minha casa, porque esses dias estão cheios de coisas pra fazer e amanhã eu vou ter que sair pra mais um monte de lugar com a minha mãe e eu não posso deixar minha casa abandonada, gente, não posso, tá bom? E olha o que eu vou usar hoje. Antes de eu falar desse produtinho aqui que eu comprei, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like bem bonito pra mim, porque vamos ter uma limpeza noturna, tá bom? E é isso, gente. Vem comigo no vídeo, tá? Olha só, limpador multiuso, vinagrim. Eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês, de hoje pra vocês, que foi hoje, sobre as compras no mercado. Ó, eu tava lendo o rótulo dele, tá? E com essas letricas aqui, deixa eu focar. Vem, né? E tá falando pra você a composição dele, ele é álcool. Quadjuvantes e veículos, que eles não falam quais são esses quadjuvantes e quais são esses veículos. Tá? Eles falam pra você tá diluindo isso aqui na água. E, ó, limpeza geral. Dilua 200ml, um copo americano, do produto em um balde de 10 litros de água. Remoção de sujeiras mais difíceis. Aplique o produto sem diluir com uma esponja. Macia. Opa, aqui não foca. Macia ou um pano úmido. Diretamente sobre a sujeira. O odor evapora alguns minutos após o uso, tá? Ele tem um cheirão de vinagre mesmo. E eu vou tá limpando o box do banheiro com ele e vou ver como que vai ser, tá bom? Vou pôr na buchinha e vou limpar lá o box e o blindex, pra gente ver como vai ser. Só vou usar ele de produto no box e no blindex, tá? E tá escuro aqui, viu, gente? Então, por isso que hoje vai ser só a luz. Não tem a luz do dia, não tem a luz do sol, né? Então, vai ser um vlog meio escurinho, tá? Por favor, relevem, tá, gente? Que tá de noite e eu vou gravar pra vocês essa limpeza doutorna. Vou tá colocando agora o produto aqui no vaso também, pra gente ver como que vai ser. Se limpa mesmo, se faz espuma, sei lá, né? Ó. Joguei em tudo aqui. Gente, não mistura com cloro, tá? Não faz espuma, viu? Não tem nada nele que faz espuma. Eu vou deixar agindo aqui, tá? E vou tá molhando ali, ó, o box. Pra usar a esponjinha pra limpar. Vou começar pelo banheiro, menina. Eu acho que é o pior. E daqui a pouco o arquivo vai querer tomar banho também. E aí E aí E aí Se inscreva. 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 No primeiro uso, eu acho ele igual ao vinagre. Eu acho que ele é um vinagre, né? E... Mas ele solta sujeira igual ao vinagre também, tá? Então, pra mim, eu tô achando ele bem parecido com o vinagre, tá? É muito bom. É muito bom, mas eu acho ele parecido com o vinagre. O banheiro tá finalizado, só que como tá de noite, eu acho que vocês não vão ver muita coisa. Mas amanhã, mas amanhã, antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar o box seco pra vocês, tá? Eu acho que limpou bem, acho que fez o seu, cumpriu o seu papel, tá? E aí, eu acho que eu acho que eu acho que é um vinagre. Se inscreva no canal 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 E depois eu vou estender a roupa E aí eu volto amanhã com vocês Que eu vou mostrar o box Como ficou, se ficou limpo Se não ficou depois de seco Quando a gente seca que a gente vê Aí eu vou estar passando o pano aqui E amanhã eu volto com vocês, tá bom? E aí 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 E aí, eu vim mostrar pra vocês o banheiro, hoje é sexta, ontem eu lavei ontem à noite e não deu pra mostrar, né, porque tava escuro e molhado, desculpa, aí eu vim mostrar agora, olha só, eu acho que ficou bem limpinho, viu? Aquelas pontinhas pretinhas ali, a manchinha do piso, e olha só, ficou bem limpinho, né? Acho que cumpriu o seu papel, mas eu achei o uso dele bem parecido com o vinagre, tá? E eu achei que ia fazer espuma, vocês sabem, né, que eu gosto de espuma, mas eu gosto, mas tá bom, ficou bem limpinho. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo, espero muito que você tenha gostado, tá? Dessa limpeza noturna, não foi uma faxina, foi uma limpeza mesmo, uma organização. Eu sei que meu pai não pode dirigir por causa da cirurgia, minha mãe não dirige, e eu levo eles pra onde eles precisam ir, né, porque eu tô em casa, eu não trabalho fora, né, eu trabalho na minha casa. A minha cunhada trabalha fora, o meu irmão, todo mundo normal, mas eu trabalho em casa. E, então, eu ajudo bastante eles, né, tô apoiando bastante eles nesse momento que eles estão passando, né, e logo, logo meu pai já tá novo de novo, já... Hoje ele já vai pra fisioterapia, hoje ele vai começar a fazer a primeira sessão de fisioterapia, primeira sessão, né, de fisioterapia. Eu acho que tem umas 20 sessões aí pela frente, eu acho, né, não lembro direito da outra perna, mas ele tá bem, já bem melhor. E... é cada dia, né, essa cirurgia, dia a dia, porque foi uma cirurgia muito grande, né, colocou a prótese, uma cirurgia, assim, muito grande. E... mas graças a Deus ele tá super bem. E assim que der, eu mostro ele pra vocês, tá bom? Porque eu vou na correria lá na minha mãe, vou, a gente vai correndo, fazer as coisas, vai um monte de lugar, e aí eu esqueço de mostrar meu pai pra vocês, esqueço de mostrar eles pra vocês, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por você ficar aqui comigo até agora, tá bom? E não esquece, tá, de curtir o vídeo e de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, tá? Um grande beijo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, minhas lindas!